Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Repelentes, telas, todo cuidado é pouco na hora de evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. No caso dos repelentes, tem que ficar atento também a qual produto está sendo usado na pele. Para ajudar na escolha, a Anvisa e a Secretaria Nacional do Consumidor prepararam um boletim com orientações. Férias, verão, sol, calor. Quem não gosta de clima assim, né? Mas não é só a gente que gosta não. Neste período do ano, um pequeno mosquito no tamanho mais grande vilão do homem costuma aparecer. Responsável pela dengue, febre chikungunya e da Zika vírus, o Aedes aegypti vem causando preocupação. Para se ter uma ideia, em 2016, de acordo com o Ministério da Saúde, quase um milhão e meio de casos prováveis de dengue foram registrados no país. 145 mil casos de febre chikungunya e 126 mil casos de Zika vírus. Para combater este inimigo do homem, muita gente recorre a repelentes, inseticidas, aparelhos elétricos, óleos, luzes, enfim. Tem até quem use álcool com ervas. E de olho nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania preparou um boletim que ajuda na melhor escolha dos produtos para proteger a saúde. As principais orientações com relação ao Código de Defesa do Consumidor da Secretaria são que o consumidor atente às informações do rótulo, que devem ser claras e precisas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que devem ter todas as informações constantes e que observe, o consumidor observe, se tem o registro da Anvisa no produto. Quem mais sofre neste período são as mulheres grávidas, que desde abril de 2015 estão tendo que aumentar os cuidados, pois o Zika vírus é responsável por uma doença causada no feto, a microcefalia. Dependendo do momento que tem o contágio da doença, a gente vai avaliar as sequelas para o feto. Então, os estudos falam que quanto mais precoce for essa contaminação, mais sequelas os bebês vão ter e que a sequela, independente do momento da contaminação, ela é progressiva, ela vai persistindo até depois do nascimento. Então, assim, a gente tem que, primeiro, combater o vetor e, segundo, como a gente não consegue combater 100%, ter um cuidado com a picada do inseto, se existe um inseto. Estamos chegando aqui na casa da Laís e do Bruno, eles que estão casados há pouco mais de um ano e meio. E, desde o início, os cuidados para engravidar de forma saudável fez parte da rotina do casal, que aguardam ansiosos a chegada do Benjamin. A gente colocou tela na casa inteira, vive com repelente, com a luz de mosquito, isso tudo, mas é uma preocupação diária, acho que, para toda grávida hoje em dia. O que fazer, para ver se a gente está fazendo as coisas certas e, cada vez que a gente vê o bebê, que está tudo certo com ele, é um alívio. O boletim com orientações de como prevenir as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti está disponível no site da Secretaria Nacional do Consumidor. E quem tem contratos com FIES, atenção, o prazo para a renovação termina hoje. O aditamento deve ser feito pelo CIS-FIES, que pode ser acessado pelo endereço que aparece aí na tela, cisfiesaluno.mec.gov.br. O gerente de suporte operacional do FIES falou sobre a importância de se fazer o aditamento. O objetivo do aditamento é você informar para o financiamento quanto que ele vai desembolsar para a instituição. Então, a instituição vai dizer se você teve aproveitamento acadêmico, se você está matriculado e qual o valor da semestralidade que você vai dever para ela esse semestre. Por que é importante que você valide, que você preste atenção nas informações, apesar de ser um procedimento rápido e simples? É porque isso é o que vai desembolsar e vai sair a conta do seu financiamento. Quando você terminar o curso, você tiver carência, arrumar um bom emprego, você vai começar a retornar. Então, é bom você fiscalizar o valor que a instituição de ensino está colocando lá no aditamento. A gente vai repetir o endereço para ninguém perder o prazo. O endereço do CISFIES é cisfiesaluno.mec.gov.br. Lembrando que o prazo para quem precisava mudar alguma cláusula do contrato no banco já se esgotou porque os bancos não abrem nessa sexta-feira. E o Ministério das Cidades vai garantir 14 bilhões de reais para obras de infraestrutura urbana em 2017. Os recursos foram publicados nessa sexta-feira no Diário Oficial da União. Vão ser disponibilizados 7 bilhões de reais para ações de infraestrutura urbana desenvolvidas pelo setor público e outros 7 bilhões de reais para iniciativas do setor privado. Nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Um bom almoço para você continuar com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho